O estádio que foi construído lá nos anos 1970, já passou por algumas reformas, essa mais recente deixou o estádio ainda mais bonito, com categorias de base da Seleção Brasileira. Ele chegou a frequentar a base da Seleção Brasileira, ele tem pai brasileiro, a mãe... Mas ele é investigado pela Polícia Civil de São Paulo desde junho, né? Ele também pode ajudar. Muito bem, vamos aguardar aí o que acontecerá com o Neymar a partir dessa sua volta à Seleção. A primeira divisão concordou com a Federação, mas o Exa para nós, para nós, para nós. As responsáveis sejam jogadores... Eles levaram a capela, aliás, foi um hábito que começou aqui mesmo, em Belém, Rafainha, Richarlison e Rodrigo... 36 anos. O último equipo, quando vemos a la quarteta arbitral, Juan... Miguelito Terceros, de carreiro esquerdo, e hoje... A Sudamericana, aqui, arranca o Mundial, a... O Neymar de zurda está, Rafainha, vai ser Ney, nada mais, vem o disparo... Cerca, muito cerca... O que pode acontecer com o Dinis é uma doble situação, Samy. Dinis está, como decías, em... Jota, vem agora Renan Lodi, o centro está... Prácticamente não se jogou quase nada. Aqui vem o serviço, para nada, Richarlison... Llegava a conectar com o golpe de cabeça... Rodrigo Ney, aqui está Rodrigo... Reclamador, penal... Penal, 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 penal... Se la canto Neymar, la cobrou Juan Gabriel Benítez... Reclama Jusino, reclamam todos os bolivianos, antes habían atendido un jogador de Brasil... Aí, penal para Neymar, la paradeña está... Está penal esquerdo, izquierda... Se lo perdió Neymar, avisado... Hizo la pausa enorme, no de... Na parte baja, como loco, Gustavo Costa, viene al centro, va a cerrar y remate... Era un centro de Danilo, que buscaba... Para que cierre... Aqui insiste, otra vez, la selección de Brasil la tiene Neymar, estira el brazo, falta, sí señor. Van a pedir amarilla... Ese... Y se la van a... Y va a hacer amarilla... Y el toque para Rafinha... ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Le arranca la etiqueta de gol a ese cabezazo de Richarlison... Centro como con la mano venenoso de Rafinha... Enorme, lo del portero boliviano... Y la más clara de Richarlison... Y la más clara de Richi... Como le decía Antonio... La pelota... Providencial... En Adrián Jucino... Y es un nuevo tiro de esquina... Remate de media distancia... Rebote en Marcelo... Lo noquearon... Tiene... ...conversando... ...sonriente con Carlos Lampe... Que estaba conversa... Oficial... Aquí viene señoras y señores... En marca... Tiene enganche... Y le pega Rafinha... ¡Gol! 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 Rafinha y está... La tiene Richarlison... El tercero... Pica está... Y Richarlison... La mandó a Londres... Arriba y afuera... Se lo acaba de perder Brasil... Hiciste... Todo... Lo más difícil... Y falla... Aquí viene Brasil... ¡Gol! 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 Lo va a ver... Lo va a revertir... Bueno... Y lo va a anular... Un nuevo gol... Decidió que no llegaba... Para mí es correcto... ¿Qué quiere que le diga? Medina... Aquí está Rodrino... Sin turno en el área... Casemiro... Lo empujaron... ¡Ready! ¡Epa! ¡Epa! ¿Y esto? Se tiró un caño primero Bruno Guimarães... Rafinha... El servicio... Este es bueno... ¡Ah! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Gol! 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 Aquí viene Brando... ¡No hay quinto malo! ¡Gol! El rebote también... Valía... Le está buscando... Richard Lisson... Le rebotó la pelota... No... No tuvo un rol... De participación... Pero jugó... Importante... ¡Epa! ¡Epa! Lo bajaron a Neymar... Saca la brocha... Tercer pintado de Amare... Balón arriba... Cuidado... El golpe de cabeza... Se va del terreno de juego... La pelota... Atlético de Madrid... Y aquí está el gol... 78... Con esta camiseta de Ney... El histórico... El cuarto que le marca a Bolivia... El equipo boliviano... Por el de honor... ¡Gol! 0 Thế thì chỉ thuận raüsselGS... Khi hôm nay tôi sẽ review cho anh em sản phẩm nó là ÌNHũ... Nчики... Nicing móng tay... Sản phẩm này thì... Bên trong nó có rất nhiều các nhóm nhánh... Sản phẩm này à... em gắn có thể gắn được tầm khoảng 200 móng tay em đi nhanh dùng về có thể dùng rất gì lâu nhé à 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